Música Diplomata Sr. José Luiz Guterres considera política externa a Rússia Tinar em Rua Rua a nessa continuação Rússia Política Resistência Armada. Música Importante é ter uma política externa para ser credível e ter uma continuidade. O governo de Tama muda a política externa, o governo de Tama muda a política externa muda. A sorte é que a timor é que a política externa é uma continuidade para oi nafate. Há melhorias, mas o governo de Tama muda a política externa. O governo de Tama muda. O governo de Tama muda a política externa em relação com os países vizinhos, Austrália e Indonésia. A Indonésia é um país que tem relação difícil, relação com que os soldados indoneses ocupam a Itinerai. Mabe Ita consegue em 2002, quando Ita reproclama a fala de independência, presidente da Indonésia. O fator é importante para a turba do mundo internacional, Kata Timor, Estado Ita viável, Estado Ita que respeita mesmo o MNB, o que mais ocupa a Itinerai. E o enlouro, relações com a Indonésia, relações de que dia, Nebe Ita Belen, Kata, decisão Ita que matene, o enlouro, primeiro governo, primeiro presidente da república, até Siena da Beto Irmãe, continua o processo de Itabé e tem relacionamento de dia com os países vizinhos. Nós somos parceiros estratégicos em Portugal, países da Cplp. Estamos com Portugal e tem acesso fácil para a União Europeia e com os países da Cplp, tem acesso para nós, na região Brasil e África, etc. E o fator é importante, o enlouro, a Ita cria G7+. G7+, é a organização que Ita inicia, Timor inicia, e o enlouro, o secretário-geral é Itanian, e o G7+, é o enlouro, é o membro, o servidor Ita Nações Unidas. A política Itaniana, a organização Ita que foi em 20 anos, mas Ita consegue, o país Ita tinha problemas de instabilidade, problemas de guerras, sorrulu e a África nebada, mas Ita consegue, bolucir a Mundo, através da iniciativa Mão Bocanana. Tuir logo, hukum mora song, lorong restoras song independencia, badala Ruano Lune, hametin liutan relas song esterna, Timor Leste, o mundo. Clementino Maya, SGMN. Aplausos. Aplausos.